e aí galerinha do youtube beleza chafé moral por aqui hein fazendo mais um vídeo pra vocês aí depois de basicamente um mês né um mês aí sem conteúdo né galera devido a vários fatores né mas aí também gravando a ser seguindo pra vocês aí tô aqui com a F4000 depois eu vou mostrar ela pra vocês quando eu parar o carro lá de fora né ou eu tô em movimento vou parar ela e mostrar pra vocês ali como é que eu tô rodando aqui com um rapaz e fazendo aqui os bico aqui porque a gente não pode ficar parado né a gente tá sempre se movimentando a vida com a moda de bicicleta né se a gente parar cai na hora né perde o equilíbrio dá pra ter que ver se tem que tá se movimentando né não basta tudo bem graças a Deus né quem me acompanha lá no meu Instagram por isso que eu sempre falo aqui é muito importante que você me siga lá no Instagram acho a fé moral mas eu não tenho Instagram faz um é tão fácil é que nem o Facebook faz uma conta no Instagram e me siga lá todo dia eu tô lá eu posto conteúdo todos os dias no Instagram por quê? porque o Instagram você não precisa editar vídeo no Instagram você não precisa é não demora demais pra enviar um vídeo galera se você não tem noção do trabalho que é você enviar um vídeo pro Youtube entendeu? a depender da sua conexão com a internet você vai demorar uma hora, duas horas pra você enviar um vídeo você subiu o vídeo, demora entendeu? aí você pensa então a gente tá aqui viajando a internet não é boa né a internet de dados móveis ela não aguenta subir vídeo tem que ser pelo Wi-Fi tá porque se você subir pelos dados móveis ele é aquele e come rapidinho a sua franquia acaba rapidinho aí você tem que parar no posto por exemplo e pegar um Wi-Fi que o Wi-Fi do posto não é bom né é aquele Wi-Fi ruim que todo mundo fica usando certo? e aí você pegar um Wi-Fi daquele ruim pra você ficar ali parado uma hora, duas horas de relógio pra você enviar um vídeo aí agora você imagina toda viagem que o cara fazia isso parar uma hora, duas horas de relógio não dá galera você vê isso não é ele, entendeu? é muito, é é muito complexo isso aí, entendeu? a galera não entende isso tem gente que não entende isso aí o conteúdo pra você ver um videozinho aqui de 5, 10 minutos é uma trabalhada que você não tem noção você tem que pensar o que é que você vai falar você tem que, é criar o conteúdo criar um roteiro gravar o vídeo editar o vídeo e postar, entendeu? então tem todo esse trabalho aí quando o canal é um canal que ganha muito dinheiro é bom né e aí o cara ganha dinheiro você tem você consegue pagar um like aí você paga um editor de vídeo o cara editar tomar conta do canal aí as coisas ficam um pouquinho mais fáceis mas como quando o canal é pequeno e a pista já sai pouquinha e o ganho é bem pequeno você não tem nem como pagar nenhum editor, entendeu? então tem toda essa questão aí beleza? é isso é só esse desabafo aí que eu tô esse tempo sem postar vídeo e como eu já falei me siga lá no Instagram vou deixar aqui chofermoral1513 me siga lá lá eu tô todo dia todo dia eu posto stories lá tem conteúdo lá a galera que me segue já sabe certo? mas vamos lá esse vídeo eu quero falar sobre acidentes eu tenho um visto aí que ultimamente tem acontecido muitos acidentes ultimamente não sempre aconteceu mas de um tempo pra cá tem acontecido acidentes demais nas estradas e muitos muitos acidentes que acontecem a culpa é do motorista a gente tem que ser sincero e falar isso poucos acidentes são falha mecânica a maioria vamos botar aí 90% é o homem mesmo que causa é a imprudência humana que causa entendeu? então o que que acontece é os acidentes eles acontecem geralmente quando? vamos falar assim envolvendo o caminhão geralmente uma ultrapassagem mal sucedida certo? você tentou ultrapassar um carro chegou no meio do outro meio do outro carro de lá e aí você não conseguiu voltar a parte de frente com o outro que vem na outra mão certo? e também descendo serra acontece demais isso aí descendo serra o carro falta freio o carro vira acontece muito isso né? então assim se você tomar cuidado se você tomar cuidado esses dois pontos saber receber uma série e só ultrapassar quando você não tiver dúvida por isso que o cara fala na dúvida não ultrapasse não adianta você acessar será que dá? se você pensar assim será que dá? não vá não ultrapasse tá? só vá se você tiver certeza ultrapassagem você não pode voltar não é volta é dar certo e cortar o carro e seguir então assim se você ver que não dá ver que você tá com um carro que não tem que mudar arrancado um carro que não tem muito desenvolvimento rápido pra você ultrapassar não vá porque pode custar a sua vida eu tô falando isso aqui porque eu vejo muito acidente pessoal manda foto em grupo entendeu? e é muito triste isso aí é muito triste isso aí entendeu? ver um cara vai de família indo pra casa pirar o carro entendeu? então assim a maioria dos acidentes é isso aí tá galera? é claro existe outros fatores tem um cansaço existe outros fatores mas a maioria dos acidentes são isso aí tá? a grande maioria dos acidentes são isso aí beleza? a grande maioria dos acidentes são isso aí é... outra coisa a gente tem gente sempre precisa ter noção das coisas um engenheiro né? um cara que estudou um cara que fez faculdade né? um engenheiro quando ele quando ele faz um caminhão um truque qualquer outro carro né? ele estudou ali ele projeta que aquele carro ali ele tem a capacidade máxima de carga certo? então ele colocou ali por exemplo que o truque vazio o caminhão truque vazio ele pesa 8 mil toneladas 8 mil quilos 8 toneladas certo? aí ele projeta o seguinte se o caminhão ele pesa 8 mil quilos né? e a capacidade dele de carga máxima é 14 toneladas então ele vai ter um peso bruto peso bruto total de 22 toneladas né? tem uns que ir até 23 é o peso máximo que você pode passar na balança 23 toneladas o peso do caminhão mas na carga correto? então o caminhão pode levar 14 toneladas de peso só que a gente sabe que tem muita gente que anda com excesso né? e não é porque o cara é ruim não é porque o cara precisa entendeu? a vez que você está sentado em um lugar que o frete é horrível você quer sair dali entendeu? você não tem o que sair você não tem a opção é por isso que o cara tem que ver a região que você roda porque tem lugar que você tem a opção de carga você chega em Salvador você escolhe a carga mas tem lugar que você vai chegar que é a carga que vai escolher não tem nada só tem isso aqui mas se você quiser se você não quiser entendeu? então é é muito complicada a compra aí vamos supor que você ande com excesso né? vamos botar seu caminhão pra 14 toneladas certo? mas você anda com 20 quer dizer carregar 20 quer dizer você carregou 6 toneladas de excesso né? você precisa ter na cabeça o seguinte se você carregou 6 toneladas de excesso o freio do seu carro não vai ser o mesmo lógico isso é lógico isso aí e se você colocou mais peso como é que você quer que o carro freio do mesmo jeito que a frear se estivesse umas 14 toneladas freia entendeu? não vai frear então se você se você tá com peso no carro certo uma coisa de balança e você freia no quebra-mola beleza ele para até porque ele dá onde você frear também ele vai parar mas se você tiver com o freio toneladas você tem que ir freando muito antes entendeu? pra o freio poder segurar ele entendeu aí né? porque você colocou o excesso e o grande problema é esse o grande problema hoje é isso aí que o cara anda com o excesso de peso certo? e não entende que o freio diminui se você botar o excesso de peso no carro o freio dele é muito menor ó um caminhão vazio um caminhão vazio ele tem o melhor freio do mundo porque ele tá projetado pra frear com 23 toneladas mas ele vazio só pesa 8 então se você encostar o dano no freio ele rasta o pneu é o melhor freio que tem entendeu? um caminhão vazio é o melhor freio do mundo então é isso que tem que entender quanto mais peso você colocar no carro menor vai ser seu freio isso é lógico tem que entender isso entendeu? botou o peso a condução é outra você dirigir um carro com 10 toneladas é uma coisa você dirigir o mesmo carro com 25 toneladas de peso é outra a condução ela muda tem que mudar entendeu? você tem que ter noção disso não, eu tô com o peso vou andar mais devagar entendeu? se aquela serra eu descia na terceira eu tô com o acesso de peso agora eu vou descer na segunda ou até a primeira entendeu? recentemente chegou pra mim um vídeo que o cara morreu lá na Serra do Massal ali em Vitória da Conquista né? quer dizer aquela serra ali ela já matou muitos galera aquela serra ali ela já matou muitos não foi nem um nem dois não já matou muitos aquela serra ali por quê? a serra é um espinhadeiro do lado direito e do lado esquerdo é um espinhadeiro horrível quer dizer aquela serra ali eu com o caminhão do meu pai 1513 né? o caminhão freio a óleo caminhão que não tem freio motor eu desço ali na primeira ah, mas fulano desce de terceira deixa descer e eu quero garantir eu eu já desci lá várias vezes graças a Deus nunca tive nada entendeu? pelo contrário eu desço aquela serra ali quando eu chego lá embaixo lá no café sem troco você pode botar a mão na roda que a roda do carro tá fria porque você não usa freio você usa a própria caixa de marcha do carro pra poder segurar ele entendeu? só que isso aqui que eu tô te falando as autoescolas ela não ensina pro cara você faz a carteira tá aqui o papel você pode dirigir qualquer caminhão mas você não tá preparado isso aí você só vai aprender na prática e tem alguns que não tem a oportunidade de aprender entendeu? eu graças a Deus eu aprendi tudo com o meu pai eu comecei cedo aprendi cedo isso aí mas tem muitos que não tem essa oportunidade entendeu? aí o que que acontece o cara dirige o carro pequeno o carro pequeno é uma coisa o carro pequeno ele não falta freio ele não tem esse problema de esquentar tambor e de faltar freio o caminhão tem o caminhão a onda de freio ela fica encostada no tambor, né? então toda vez que você freia encostou lá no pedal a onda de freio encostou no tambor se você tá descendo numa marcha leve vamos supor de uma terceira o carro vai descer embalado tá descendo uma serra tá carregado numa terceira marcha então você tá descendo tá descendo o caminhão ele vai descer embalado ele vai embalar é natural descendo todo santa ajuda então ele vai descer embalado aí você vai ter que ficar toda hora tocando freio toda hora toda hora mas se você fica toda hora apertando freio o que que vai acontecer? o tambor de freio do carro ele vai esquentar quando o tambor de freio esquentar a depender da temperatura que ele chegar a roda vai começar a fumaçar entendeu? aí o carro falta freio é simplesmente isso aí você vai pisar no pedal e você não vai ter freio entendeu? o carro falta freio o carro falta freio então galera isso aí é muito triste é uma coisa que os iniciantes eles não sabem aí o cara dirige um carro pequeno o tempo todo na cidade aí pega um caminhão o cara põe o peso aí ele vai descer uma serra porque eu descer essa serra aqui na quarta do carro pequeno no carro pequeno você tocou no freio e para o carro é leve 800kg, 1000kg da venda do carro levinho agora você querer comparar você com veículo de carga pesado, carregado é completamente diferente entendeu? então você tem que ter essa consciência você tem que saber a ferramenta que você está operando você tem que ter noção do peso não, eu estou com peso eu estou com acesso a condução tem que ser outra não adianta você botar 20.000kg no carro e achar que você vai conduzir igual com 10 que não é igual não é igual ele vai gastar mais óleo ele vai pedir mais massa você tem que saber reduzir certo para não quebrar o carro então é tudo é todo esse contexto entendeu? e eu senti vontade de fazer esse zabafo de falar isso aqui porque eu estou vendo muita gente se acidentando à toa entendeu? muita gente infelizmente morrendo à toa com caminhão entendeu? se você seguir essas duas dicas que eu estou te falando saber receber uma serra e só ultrapassar na hora certa que você tem certeza que dá para ir você pode ter certeza que a sua chance de acidente ela vai ela vai reduzir drasticamente drasticamente a sua chance de acidente ela vai reduzir você pode ter certeza do que eu estou falando naquela experiência própria entendeu? se você seguir os parâmetros dificilmente você vai se acidentar entendeu? dificilmente porque essas duas coisas que mais acontece é acidente é descer no serra o carro faltou freio ou então na hora que você vai ultrapassar o ultrapassar fora de hora que não era para você fazer que acontece isso aí entendeu galera? então é isso esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês tá? se inscreva no canal deixe seu like e me siga lá no Instagram tamo junto obrigado a todos é isso aí valeu fui!